Siga o Deus em você. Três estratégias simples para uma vida bem vivida. Sempre que um cavaleiro do graal tentava seguir um caminho feito por outra pessoa, ele se desviava completamente. Onde há um caminho, são os passos de outra pessoa. Cada um de nós deve encontrar o seu próprio caminho. Ninguém pode lhe dar uma mitologia. O que é o Deus em você? É a parte de você que entende que tudo está conectado a todo o resto. É o seu eu desconectado em busca de conexão. É a sua independência em busca da interdependência. É a parte de você que entende que as religiões são apenas degraus para a verdadeira espiritualidade. Resumindo. O Deus em si, mesmo é um buscador espiritual. A busca é a coisa, não o que é encontrado. A jornada é a coisa, não o destino. Os buscadores espirituais, aqueles que não se apoiam em muletas religiosas ultrapassadas, aqueles que questionam até o enésimo grau todo o raciocínio paroquial, sempre foram as ovelhas negras do universo. Que assim seja. Os buscadores espirituais não estão procurando seguir um Deus. Eles não seguem necessariamente esta, ou aquela lei, inquilino ou mandamento. Eles simplesmente seguem o Deus em si mesmos, e esse Deus em si é um questionador, um explorador e um criador. 1. Significado da pergunta. A pérola também é sempre um grão, uma irritação e um brilho. O Deus em si mesmo, o buscador espiritual interior, é sempre corajoso. Mas está tudo bem. É bom ser corajoso. Ser corajoso é onde está a ação. Especialmente quando o universo esfrega contra essa areia e cria a fricção mística, que se torna o brilho da perla. A maneira dos buscadores espirituais de esfregar o universo de volta é questionar as coisas. Especialmente o próprio significado. É um dar, e receber, uma dança meditativa com o cosmos. Inspire, expire. Questione, responda. Não tema desconforto ou agitação. Isso faz parte. Como Rumi desafiou. Se você fica irritado com cada fricção, como o seu espelho será polido? A chave é não confiar em nenhuma resposta. Não colocar todos os ovos em uma única cesta. Não para se estabelecer em qualquer base única de pensamento. Como disse Aristóteles. É a marca de uma mente educada ser capaz de entreter um pensamento sem aceitá-lo. Apenas flua através de tudo. Continue questionando. Continue nadando. Continue procurando. Questione as coisas ao inspirar. Responda as coisas ao expirar. Em seguida, expire a resposta e questione e respire novamente. Repita até se tornar uma pérola brilhante, um diamante bruto. E então continue repetindo, nunca esquecendo que uma parte de você sempre será areia e carvão. Se você pode se apaixonar de novo e de novo, se você pode perdoar e esquecer, se você pode evitar ficar azedo, mal-humorado, amargo e cínico, o Deus em si mesmo anseia por se conectar com o Deus nos outros. Esse é o coração do Namastê. Uma maneira pela qual, o Deus em você pode, se conectar com o Deus nos outros, é explorar o significado que os outros criaram. Ficar sobre os ombros de gigantes, é uma excelente maneira de fazer exatamente isso. Um buscador espiritual fica no ombro de Jesus, Buda e Nietzsche, não apenas para explorar o significado que eles criaram, mas também na tentativa de conectar seus significados únicos, e projetar esse significado ainda mais no leitmotivo humano, mais adiante no caminho da evolução da consciência. De fato, o Deus dentro de você está sobre o Deus dentro dos outros, para ver mais longe do que eles podiam. A fim de se conectar mais profundamente do que eles. Para explorar energias e conhecimentos, que não estavam disponíveis para eles. Buda não tinha Jesus para se apoiar. Jesus não tinha Nietzsche para se apoiar. Mas Nietzsche não tinha você para se apoiar. Assim sucessivamente ao longo da evolução espiritual filosófica das espécies. Portanto, explore os significados dos outros. Vá em aventuras filosóficas. Salte de gigante em gigante. Apenas lembre-se de continuar questionando, continue pulando. Pois, como Anais Min sabiamente afirmou, a vida é um processo de vir a ser, uma combinação de estados pelos quais temos que passar. Onde as pessoas falham, e que desejam eleger um estado, e permanecer nele. Esta é uma espécie de morte. 3. Criar significado. Toque, invente o mundo, invente a realidade. O Deus em você sempre estará mais próximo de sua criança interior, do que qualquer outra coisa. É a parte de você que não perdeu o contato com a mente do iniciante. Não importa quantas filosofias você dominou, ou quantos domínios de conhecimento você digeriu, ou quantas religiões você memorizou e regurgitou, o Deus em você sempre o traz de volta à mente de principiante. De volta a inocência criativa. A beleza é que você também tem experiência para adicionar a mistura. Você questionou as coisas até o enésimo grau. Você se colocou sobre os ombros de gigantes. É tudo uma deliciosa memória muscular dentro de você. Agora é hora de ser a pérola, apesar, ou por causa, do atrito. Ser o diamante, apesar, ou por causa, do bruto. A mente de iniciante nos mantém humildes, lembrando-nos de que ainda somos areia e carvão, mas também nos capacita ser criativos ao nos tornarmos uma pérola e um diamante. Ser uma pérola e um diamante significa ser criativo. Significa usar a imaginação como ferramenta, que alavanca uma evolução saudável e progressiva para a espécie. Significa criar seu próprio significado. Significa levar em consideração tudo, o que você aprendeu com humildade, e bom senso de humor, e fazer disso uma mágica. O Deus dentro de você anseia por significado, e deseja criar seu próprio significado mais, do que qualquer outra coisa. Criar seu próprio significado, é pegar todas as respostas que você questionou, e todos os significados que você coletou, e conectá-los de uma maneira que nunca foi feita antes. É a sua sequência finita de Fibonacci lutando pelo infinito Pi. É a sua humanidade cruzando a ponte para o super-homem. É a sua iniciação, para se tornar um dos gigantes. É a sua impressão digital cósmica brilhando como uma runa, antiga do lado da evolução. É o seu projeto de imortalidade. É a sua filosofia auto-infligida. E somente o Deus em você pode criar isso. Gratidão. Namastê.